Olá, seja bem-vindo a mais um NBR Entrevista. 20 mil famílias beneficiárias do Bolsa Família perderam o benefício em julho, porque os filhos não cumpriram uma das exigências do programa. Criança que falta aula pode sim perder o direito do benefício. Para sabermos a respeito, é nosso convidado, o diretor do Departamento de Condicionalidades da Secretaria Nacional de Renda de Cidadania do Ministério do Desenvolvimento Social, Daniel Chimenez. Obrigada por ter vindo, Daniel. Nada. Daniel, um número assustador, né? 20 mil famílias perderam esse benefício. Para que a gente possa entender direitinho, o que é não ir à escola? Qual é o mínimo de exigência para que as famílias recebam o Bolsa Família? Olha só, vamos por partes, né? Primeiro, destacar que no Brasil, qualquer número da estatística social, de resultados sociais, ele é sempre um número expressivo, porque nós somos um país imenso. Mas nós estamos nos referindo a 17 milhões de crianças e adolescentes de 6 a 17 anos que são monitorados no acompanhamento da frequência escolar por serem de família do Bolsa Família. Então, esses 20 mil é muito pequenininho. É pequeno, né? Em números absolutos é grande, obviamente, porque 20 mil é um número expressivo, mas no contexto do acompanhamento geral que é feito no país inteiro, com 17 milhões de crianças e adolescentes, é um resultado pequeno, o que mostra que, portanto, as famílias em geral estão participando ativamente no processo de apoio, de estímulo na escolarização dos filhos, né? Então, uma primeira parte, eu queria inicialmente destacar isso, que faz parte desses procedimentos regulares realizados pela MDS, em parceria com o MEC, no que se refere ao monitoramento do benefício da frequência escolar para observar se as famílias estão, suas crianças, corretamente na frequência escolar. Mas, por sua vez, é um número que, no contexto geral, não é tão expressivo assim, né? E sem contar que é importante, né? Porque isso é bem lógico. Se levantou-se esse número é que existe um cruzamento de dados entre crianças que frequentam as escolas e as famílias que recebem o benefício. Isso é muito interessante, né? Significa que realmente os ministérios estão trabalhando juntos. É, isso é um trabalho bastante forte que é feito em parceria do Ministério da Educação com o Ministério do Desenvolvimento Social e gostaria de explicar rapidamente um pouco esse procedimento. A cada bimestre é realizado esse procedimento nacional de coleta da informação da frequência escolar destes 17 milhões de crianças e adolescentes de 6 a 17 anos que são do Bolsa Família, né? Um exército de mais de 10 mil profissionais da educação são mobilizados em todos os municípios brasileiros para retornar a informação da frequência. escolar, normalmente, quase 100%, 3 ou 4 municípios apenas de 5.515 deixam de informar o resultado da frequência escolar, muitas vezes por motivos justificados, uma grande tempestade, uma chuva, calamidade pública. Às vezes nós temos essas situações atípicas, difíceis, né? E, portanto, são cinco períodos bimestrais no ano que são informadas essas informações da questão da frequência escolar, de modo que a cada bimestre nós temos condições de averiguar se os meninos de 6 a 15 anos estão cumprindo 85% de frequência escolar mensal ou se os adolescentes de 16 e 17 anos, que tem outro procedimento, outra regra, estão cumprindo 75% de frequência escolar mensal, que é a regra para a questão da condicionalidade. Em decorrência disso, vem as repercussões que eu comento daqui a pouco. Exatamente isso que eu quero saber. E para quem perdeu? Então, se descobriu que o filho dizia que ia para a aula e não foi, essa pessoa pode conseguir esse benefício de volta? Olha só, antes de comentar essa questão do cancelamento, explicar como é que funciona esses efeitos, essas repercussões no benefício das famílias. A lógica geral da política social, da política educacional não é a penalidade por si, a fiscalização, não queremos termos um processo de fiscalização para que as famílias venham a perder prioritariamente. Isso não é objetivo. O objetivo é que todos venham, de fato, a ter condições de estar na escola, terminar o ensino fundamental, entrar no ensino médio, que é o que nós efetivamente desejamos. Para isso, as famílias são monitoradas e se, porventura, elas, as crianças, elas descumprem a regra da condicionalidade de algum mês, há um processo gradativo que vai dar advertência até o cancelamento. Da advertência até o cancelamento são cinco fases. No primeiro momento, a criança está, naquele mês, teve baixa frequência em um motivo que não seja justificado, que também tem isso, também tem os motivos justificados e não justificados, a criança, a família, recebe uma advertência. Depois, se no período de 18 meses continuar esta situação, houve outro mês onde houve uma baixa frequência, a família tem o benefício bloqueado por 30 dias. Novamente, no período de 18 meses, ocorreu uma situação de baixa frequência, não justificada, a família tem o benefício suspenso, uma primeira suspensão, uma quarta vez, a segunda suspensão, a quinta vez, o cancelamento, aí o cancelamento do programa. Portanto, é um processo gradativo para permitir que a área educacional e a área social estejam em contato com as famílias para que consigamos o principal objetivo que nós queremos, que essa criança fique na escola, termine o fundamental, entre no ensino médio, rompendo este ciclo de exclusão que é muito grande para as famílias mais pobres. Só para você ter uma ideia, dos 20% mais pobres no Brasil, quem tem 16 anos de idade e é do grupo dos 20% mais pobres, somente 40% tem o ensino fundamental completo. E olha que os resultados já são bem melhores agora do que era 10, 15, 20 anos atrás. Ou seja, mantendo esse controle, vai realmente haver um crescimento nesse número. Na escolarização, com certeza. Isso já está sendo apontado em vários estudos que a gente pode comentar também, se for o caso. Mas as famílias podem, aquelas que estão sendo canceladas, elas têm duas situações. Elas podem entrar com recurso, no prazo de 12 meses, um recurso normal que é feito a cada período de repercussão. Elas têm o direito de entrar com recurso, desde a advertência até o cancelamento. Ou no período de seis meses após o cancelamento, o gestor municipal pode também entrar com recurso no sistema de benefícios para observar se é válido ou não a reversão desse cancelamento. Ah, então existe uma análise do governo? Porque não é só eu ir lá e falar, olha, eu quero aqui de novo. Não, tem que ter uma análise. É uma análise que é feita para apreciação do pedido de recurso, né? Se os motivos são justificados, o gestor do PBF se compromete naquela interpretação, naquela lei do gestor do PBF e gestor do programa Bolsa Família, né? Que é a cicla do Bolsa Família e a PBF, se compromete com a leitura daqueles documentos, dos documentos comprobatórios que a família traz para justificar aquela questão e é feita uma análise. E como é que esse controle é feito? Porque se você, nós brasileiros, a gente pensa no Brasil inteiro, agora você está falando que esse controle é feito de um aluno, de dois alunos naquela região. Como é que vocês conseguem fazer isso? Controle sobre o pedido de recurso? É, cada município brasileiro tem um gestor do programa Bolsa Família designado. Nós somos um país de uma relação federativa. Nós temos 5.565 municípios. Então, nós precisamos, e isso é muito importante, do diálogo da parceria dos estados e municípios. Em todos os estados, em todos os municípios brasileiros, existe o gestor do programa Bolsa Família, que é o responsável, na ponta, na localidade, pelo programa, naquele conjunto de famílias que está sob a sua alçada, sob a sua governabilidade. E as regras, os procedimentos, as orientações que o governo federal transmite, fornece, este parceiro na ponta, no município, ele é orientado para poder fazer o seu trabalho junto às famílias e junto a esses procedimentos de repercussão. E além da frequência na escola, quais as outras etapas que devem ser cumpridas para se receber o Bolsa Família? Bom, então, as condicionalidades, elas são um reforço aos direitos, principalmente, da saúde e da educação, que são as condicionalidades que estão, de fato, implementadas. Então, na educação, como falei, 6 a 15 anos, frequência escolar mínima mensal de 85% a cada mês, os adolescentes de 16 a 17 anos, 85%, períodos bimestrais de coleta desta informação. E no caso da saúde, as crianças precisam ter a sua vacinação em dia, crianças de 0 a 7 anos, as gestantes precisam estar cumprindo os exames e os procedimentos de pré-natal, e são acompanhados também o desenvolvimento nutricional das crianças com seu peso e altura. Ao contrário, diferentemente da educação, no caso da saúde, o período é semestral. Estamos agora organizando os dados da saúde, que foram recebidos agora no meados final de julho. A cada período semestral, nós temos os dados da saúde também organizados, que também seguem os mesmos procedimentos da educação. Se as famílias não tiverem cumprindo essas determinações, tem repercussão também das condicionalidades. Ok. Daniel, obrigado pela entrevista, um ótimo trabalho para você. Obrigado. E o nosso entrevistado foi o diretor do Departamento de Condicionalidades da Secretaria Nacional de Renda de Cidadania do MDS, Daniel Chimenez. E você pode rever essa entrevista em nossa programação ou ainda pela internet, www.youtube.com.br. É sempre muito bom estar com você. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto